A eleição serviu para escolher os representantes da nova diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Maranhão. Quatro chapas concorriam ao pleito. A de Mozar Costa Baldez, a de Carlos Brissá Neto, a de Sâmara Costa Brauna e a de Tiago Roberto Dias. Os advogados de Caxias também foram às urnas escolher os representantes da seccional do município. Possam continuar com o papel mais importante, que é o de lutar pelas defesas prerrogativas e pela defesa dos direitos da sociedade com a participação do advogado. Duas chapas concorriam. A 36 estava encabeçada por Agostinho Neto, candidato à reeleição e seu vice Anderson Pinto. A outra era a chapa 37, que tinha como candidato à presidência Luiz Carlos Moura e Naldisson Carvalho à vice-presidência. E a meta principal, além da vitória, logo, lógico, é dar continuidade ao trabalho que já vem sendo desenvolvido. Fortalecer a UAB, fortalecer a classe, manter a classe mais unida, aproximar o jovem advogado da casa a qual ele vai fazer parte, assim que inicia suas atividades no quadro, e fortalecer a relação da UAB com a sociedade. O carro-chefe da nossa campanha, construir um clube do advogado, para que os advogados e seus familiares e seus amigos possam se recrear e passar veraneio nesse sítio. E temos também muita preocupação com a advogada mulher, de forma que nós criaremos um núcleo da advogada mulher para tratar assuntos só das advogadas. A eleição em Caxias ocorreu na sede da seccional da UAB, na cidade judiciária, no bairro Campo de Belém, no horário das nove da manhã às cinco horas da tarde. A expectativa era de que o resultado fosse logo divulgado. A UAB em Caxias possui mais de 500 membros, mas apenas 295 estavam aptos a votarem. É a compreensão da própria categoria de advogados quanto o funcionamento da sociedade. Então é bem diversa as razões. Além de Caxias e São Luís, mais 15 seccionais elegeriam seus representantes. As chapas vencedoras vão comandar as unidades da UAB durante o triênio 2019-2021. A UAB em Caxias e São Luís, mais 15 seccionais elegeriam seus representantes. A UAB em Caxias e São Luís, mais 15 seccionais elegeriam seus representantes.